O trabalho dos cristãos leigos na igreja Elevo a Deus o meu preço em forma de oração Pedindo humildemente a luz da inspiração Para redigir bom cordel com clareza e coesão Pretendo neste cordel prestar singela homenagem Aos cristãos leigos e leigas pela fecunda bagagem Por trabalho valioso, dedicação e coragem A igreja Casa Santa, por Jesus instituída Grande ponto de apoio, nobre incentivo para a lida Onde a inspiração os norteia para a vida Sal da terra e luz do mundo, todo cristão deve ser Pelo batismo e crisma, cada um vem receber É o fermento divino, dignifico viver Assim Jesus definiu a cada leigo a missão Sair do seu próprio eu, se doar pelo irmão Dá sabor e gera luz com atitude e ação São de fato exemplares, dotados de sapiência Sempre buscando a luz do rei da onipotência E a missão oferece uma nova experiência Inabaláveis na fé, silenciosos na ação Solidários e fraternos, fortes na oração Experientes na vida, são humildes no perdão Alegres por excelência, generoso coração Uma nobreza na alma, que logo chama a atenção Estão sempre em movimento, adoram meditação Com verdadeira alegria, visitam os hospitais As casas e os presídios, periferias e mais Atuam em movimentos eclesiais sociais Quanto ao grau de instrução, nada deixa a desejar Inúmeros são formados, qualidade a comprovar Mais uma prova que podem a igreja assessorar Como foram escolhidos, por Deus são capacitados Unindo o dom ao trabalho, também são abençoados Por brilhar na competência, pela igreja são amados Aos que vivem na fé, na labuta de avia Nas tarefas mais humildes, com fervor e alegria Conectados com Deus, de onde vem sabedoria São o perfume de Cristo, do reino são o fermento A glória do evangelho, sendo o mais sublimitento Nos altares da labuta, santificar pensamento O Papa Francisco sente, com toda convicção Em relação aos leigos e sua nobre missão Os novos protagonistas da evangelização Junto à beleza da rosa, também está o espinho Os leigos também encontram muitas pedras no caminho Com certeza, a mão de Deus elimina com carinho Os casais leigos que escolhem Vida matrimonial Constituem a igreja Doméstica e natural A alegria do amor Testemunho especial Crianças da catequese Têm infância de verdade Serviço dos coroinhas Junto à comunidade Tornam a igreja mais bela Fortalece a irmandade As mulheres contribuem com carisma especial As mulheres contribuem com carisma inigualável A sua abnegação é de fato indispensável Resultado valioso de atitude louvável Os jovens se constituem opção especial O zelo utilizado, dedicado à pastoral Porém, convém ressaltar Que tem de Cristo um aval Aos idosos que deixaram Um legado valioso Por sua fé e sapiência Um exemplo grandioso Pela coraboração Nosso afeto carinhoso A igreja se alegra A igreja se alegra com equipe preparada Desta missão grandiosa Desta missão grandiosa Que exige dedicação Voltada unicamente à evangelização Agradecemos a Deus Pelo dote divinal Que cada um recebeu lá na pia batismal E conduzido para a vida De maneira especial Aos cristãos leigos e leigas A nossa admiração Por aceitar com amor Nobre e sublime missão Fazer da vida um hino Do seu trabalho e oração Fátima Corrêa Fátima Corrêa